Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou o Marcelo estamos de volta com Metal Slug Tactics e eu tava observando aqui uma coisa aqui eu notei um detalhe é aqui na campanha parece que a sua munição especial ela é sempre a mesma tá vendo aqui ó eu só tenho mais doze tiros só da da metralhadora tem mais três tiros do canhão da aérea e tem mais onze tiros da metralhadora da Phil então a munição é a mesma então é interessante você tomar cuidado aqui e atrás das das munições aqui também ó não ficar indo só atrás dos dos mod aqui ó né agora eu estou precisando de munição né então vamos nessa aqui agora vamos ver qual é que tem a bata todos os inimigos né que é o base e contribua com três pegs em alguns de marco tá esse dinheiro aqui a gente vai poder usar depois de terminar a campanha os créditos aqui ó crédito uma moeda recebida no final de cada campanha eles podem ser gastos para desbloquear várias melhorias para cada personagem bem como modos de armas e trocas em seleções de recompensas então quando a gente terminar trocar provavelmente aqui essas telas aqui a gente vai poder gastar esses créditos e fazer melhorias né vamos lá vamos lá então temos dois objetivos aqui abata todos os animais e contribua com três fregs em alvos com marco então marco tem que pipocar três aí durante o processo temos aqui cobertura cobertura e cobertura mais algum lugar aparentemente não tem um barril lá em cima lá para destruir ele pega aquela área inteira ali mas eu não sei qual seria o motivo de destruir ele não sei que ele destrua essa construção inteira né mas a princípio vamos colocar a galera por aqui mesmo ó se o marco ficar numa posição privilegiada aqui ele já dá dois fregues já né a gente poderia colocar ele aqui já para tomar cuidado com esse cara aqui em cima esse cara é perigoso vamos colocar os três aqui tentar já desenvolver alguma coisa apesar que aqui eu conseguiria pegar esse cara já colocar eles ali em cima aqui e aqui com o marco lá de cá eu não sei se ele vai conseguir pular aqui ó consegue na verdade ele consegue andar a tela praticamente inteira se eu colocar fio atrás dele aqui e o marco aqui acho que é melhor acho que assim é o bicho que ela consegue andar até as costas desse maluco aqui só não sei se vai valer a pena melhor trocar aqui colocar ele aqui ela aqui e a da explosão lá na ponta é vamos começar assim vamos lá vamos olhar aqui a posição até onde esses cara se move então todos aqui só conseguem ficar na parte de baixo e eles não me acertam porque eu tô no andar superior então qualquer um que se movimentar aqui não vai conseguir pegar no andar superior esse cara aqui ó ele tem toda essa área aqui de ação esse aqui ele consegue andar até aqui ó então ele consegue me acertar nessa posição aqui ó então aqui é uma posição perigosa também tá mas eu já vi aqui uma situação aqui que vai ser bom ó eu vou colocar ele aqui atrás pior que aqui talvez acerte o marco também vou colocar ela nessa posição aqui deixa eu ver quanto de vida ela tira sincronizando sincronizando mata né cada um vai tirar 3 de dano esse cara tem 5 beleza então esse cara tá morto e aí com ela com a R nós podemos se movimentar pra cá eu taco a bomba aqui pego esse cara e o marco combina ali ó mas não vai matar ah mas tem o marco ainda atira também então é isso tira aqui toma combina sincroniza né na verdade coisa linda perfeito agora ela atira aqui os dois finaliza toma toma aí o marco já pega um frag ele não pegou o frag ele não pegou o frag ele não pegou frag nenhum e ela ainda pode se movimentar nossa isso aqui dá muito dano olha isso deixa eu até sair daqui eu não sei o que esses caras vão aprontar ela tem posição de vantagem na área superior porque ela atira granada daí o fato dela atirar a granada deixa ela muito forte em situações como essa aqui que os caras são obrigados agora que eu vi os caras estão marcados com algo os caras que o marco tem que freguiar estão marcados com algo facilmente ah mardito tá ela consegue acertar esses dois peraí vamos fazer um esquema aqui ó tem que movimentar ela um talvez se ela ficar aqui peraí o marco consegue pisar aqui não consegue ela consegue ah você acha que é porque ela tá aqui e ele não consegue passar então vou dar um passo dois passos pra trás com ela o marco eu consigo colocar ele aqui e aí eu vou ficar com quanto de esquiva mais três de esquiva deixa eu ver se é isso mesmo aí com ela talvez eu consiga cancelar agora não posso cancelar o movimento eu tenho que voltar ele e voltar ela então vamos fazer o seguinte ó vou vir com ela pra cá o marco vem pra cá se eu andasse ele pra frente e desse aquele pulo né eu poderia tirar quatro de vida dos dois daqui ó peraí vamos voltar se eu andar com ela pra cá e andar com o marco pra cá eu acho que eles sincronizam sincroniza eu cairia atrás desse cara aqui ó o problema é que o marco depois ele não vai conseguir matar nada né a posição que ele ficou aqui não ficou muito boa tá tá vamos voltar ele volta ela é isso aí galera esse é jogo de tática esses dois aqui estão me travando eu não consigo pra nenhuma área de cobertura se eu tentar dar o pulo aqui ó eu não consigo acertar duas vezes o mesmo cara mas aquele ali já morre ó esse aqui já morre de qualquer jeito esse negócio é forte mano seis de dano então é que eu quero pegar a munição tá vamos fazer o seguinte traz ela pra cá traz o marco pra cá o marco atira aqui peraí tem que ser primeiro ela então ela atira aqui certo limba o marco atira aqui ok aí o marco pega o frag nesse aqui e ela ataca a bomba nesse aqui ainda de novo e aí já fica com pouca vida e esse aqui vai subir depois eu pego os dois juntos assim beleza agora sim agora ele pegou um frag falta você ainda né fio onde é que você vai se enfiar aí agora você vai pegar essa cobertura aqui ó você não é boba nem nada se matasse eu ganharia mais um turno mas vamos meter a metranca nele porque esse aqui não tem não tem alvo ela ainda pode se movimentar ainda mas eu não quero movimentar apesar que se eu ficar aqui eu proíbo os cara de vir pra cá né e eles vão tentar os dois me atacar aqui eles vão ficar numa posição que eu consigo acertar os dois mas tá bom vou ficar por aqui mesmo eu consigo ganhar mais adrenalina indo pra cá ó só que eu fico na mira desse cara acho que não vale a pena só encerrar ok tô com cobertura já era o esperado esse cara vai subir conforme o esperado perfeito não era isso uuuh o que é isso pô o cara tá aqui em área se eu atacar esse aqui eu vou tomar dano porque eu acho que esse cara tem contra-ataque eu não esperava por isso ok façamos o seguinte então o Marco consegue voltar pra cá daqui ele tem dano ali beleza ela vem pra cá toma cuidado com esse bagulho explosivo aqui viu mano aí aqui eu consigo pegar mais um frag e ela ainda tira dano daquele cara lá atrás aqui ele mata sozinho né é nem precisava continua avançando tá e aí eu vou tirar mais um pouco de vida daquele cara lá na frente da minha granada olha lá quatro de dano perfeito e aí fica com três de vida e o Marco finaliza mais um frag ali e a fio aqui tá com cobertura né vamos de ataque normal mesmo pra não gastar minha munição encerro o turno por que que ela tomou dano uuuh rapaz pegou o Marco ali ó eu acho que o Marco finaliza aqui é melhor eu andar pra cá né parece uma ideia melhor pronto 3 frags eu acho que ela consegue acertar esse maluco lá embaixo daqui de cima ó vamos ver consegue e aí ela comba lá embaixo ela tá cá aqui toma e toma easy peasy ok vamos lá experiência e munição ah não deu mais um não estou na expectativa de responder ao chamado da sociedade de preservação histórica confirma é vamos lá eu posso recusar e pegar as moedas munição máxima mais 9 na metranca munição máxima mais 3 e causa lentidão boa fio impressionante 2 fio equipa modificador de pistola não quero nenhum desses recusar e pegar as moedas chegou munição carrega tudo ó volta tudo 100% confirma aí agora seria besteira por exemplo ir na munição de novo opa que isso que isso alerta de míssil sou obrigado a ir lá final de rádio bloqueado onde aquele navio para o fundo não consegui ler e opa tem um boss aí aí sim esse é esse é o antigão pô esse aí não é o do primeiro eu acho que esse é o primeiro boss do primeiro metal slug eu acho que é é ele mesmo bom toma muito bom como é que vai enfrentar a desgraça dessa vamos ver tá ah tá beleza eu acho que é outra mecânica em boss mano tem cinquenta pontos de vida mobiliza suas unidades eu só posso começar por aqui tem algum objetivo só os cinquenta pontos de vida do boss mesmo provavelmente ele deve mirar em algum lugar e deve ser ataque em área né vamos colocar os três aqui para começar é tem um número aqui marcando eu não sei o que significa mas vamos lá vamos começar começar vai vai é isso mesmo como eu imaginei que seria esse contêiner estão não consegui ler de novo é aqui ó projeto atrasado atinge a área designada no final do próximo turno da equipe do atirador projetos atrasados atingiu algo mesmo que o atirador morra antes do próximo turno entende é que ele já lançou o tiro então independente do que aconteça tem cobertura aqui cobertura eu consigo ver as coberturas só me movimentando né tá o Marco não consegue pegar cobertura nenhuma nessa posição que ele tá mas eu consigo fugir do ataque atrasado vindo pra cá ó o que não é bom eu acho que a eu acho que a a Eri talvez se eu movimentar ela pra cá eu consigo matar esses dois caras em uma só deixa eu ver eu preciso de mais adrenalina pra isso mas o meu canhão pega bonito aqui ó eu fico completamente exposto falo não posso interagir com isso aqui atrás que que é isso ali não ixi Maria mano não tô numa posição muito legal aqui aqui é cobertura esse cara acerta onde é ele acerta onde tá coberto aqui ó perigoso tá eu nossa mano situação vamos pra cá 50 pontos de vida eu faço a mínima ideia de como é que causa dano nesse cara o Marco eu não consigo pegar cobertura com o Marco mas com a Phil eu consigo aqui ó apesar que aqui tem cobertura só que eu não consigo fazer nada ah peraí 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 uma ideia melhor caramba o Marco não consegue vir pra cá eu coloquei eles em pontos lugares horríveis essa posição do Marco aqui não tá boa ele deveria tá aqui ou aqui ó eu conseguiria me movimentar pra zonas de cobertura com ele ele tá muito exposto aqui eu acho que eu vou vir pra cá pra trás é vou recuar e eu mato esse aqui ó e eu sincronizo nem precisa de sincronia mas já vou matar esse cara já vou garantir pronto 6 de vida porra eu não esperava por um bode já então aí ela se ela vier pra cá ela pega cobertura e ela consegue combar aqui e ela comba com ela aqui também com cobertura e aqui se ela tirar aqui e peraí é isso mesmo é isso mesmo toma e toma ok só que aqui é o seguinte ela não toma o dano né e eu mato esse cara ela não toma o dano perfeito aquela hora tomou o dano porque acabou a a cobertura né ela vai somando mas chega a hora que acaba então todo mundo se movimentou matei dois encerrar turno vamos ver o que acontece tá, pode encerrar assim mesmo quer ver como é que os cara vão se movimentar o cara vai tirar tira todo torto né não mudou nada ai preciso descobrir como é que eu causo dano no chefão ok hum tá o lucro plataforma não vou aguentar por mais muito tempo tá então sou obrigado a sair daqui ó o próximo ataque dele pega esta área tá bom o Marco tem que avançar pegar adrenalina mano pior que ele faz um estrago aqui junto com a Eri deixa eu ver isso aqui ah esse número aí é o número de tempo que vai demorar para a plataforma afundar ó ó eu vou trazer ele para cá pegar bastante adrenalina traz ela para cá e caramba ela tá com ela tá fixado o dano nela impressão minha é que eu queria vir para cá ela tá com dano em cima dela vou tirar um de dano tá ó eu quero isso aqui ó essa maldade aqui que eu tô atrás e se marcar não que ah não fiz isso putz tava marcado ah não mano eu vou ter que reiniciar o turno aqui ó vou ter que usar putz clique me clique vamos lá de novo é se eu quiser fazer isso eu vou ter que juntar os dois aqui não vai ter jeito ó aqui ela vem para cá e ela consegue chegar até essa cobertura consegue chegando nessa cobertura eu consigo mitigar um pouco do dano e eu consigo matar esse cara aqui ó utilizando isso aqui é que só no final do turno né é isso mesmo tá ela pega esse aqui ok ela vai de dano explosivo aqui apesar que essa granada aqui também dá para fazer isso aqui né uma granada aqui e a outra tem que ser um em cada lugar ah eu já não consigo dar dano nele pô ah Marcelo aqui eu ainda não vou ter três turnos ah entendi aqui eu pego os três é acho que aqui é o melhor lugar que eu tenho para atacar agora tá olha lá eu podia já detonar ele ó mas vamos primeiro limpar os inimigos aqui ó bimba calma sincroniza ok receba sincronizou essa sincronizou juro para vocês que eu não vi essa aí eu não vi é a bomba vai explodir aqui vai matar esse cara e o Marco ainda pode dar o tiro aqui para matar esse cara é é infelizmente eu vou ter que tomar esse dano né mas é um de dano só tá bom tira aqui beleza encerrou ela ainda pode se movimentar mas eu não quero eu quero ficar na cobertura mesmo pode encerrar só que eu tenho que ir avançando por causa da plataforma né é isso mesmo ok matou o cara aqui para mim ó como esperado beleza a plataforma caiu ali atrás esse cara vai vir me atacar eu perdi a cobertura né mas ele é fraco esses malucos vão avançar essa plataforma falta quanto para ela cair eu tenho que tomar cuidado porque tem um timer né tem mais dois turnos eu acho vai pegar todas essas áreas aqui então vamos lá esse cara ele tem essa área de ataque aqui ó em linha reta para os dois lados então o marco pode vir para cá para ganhar adrenalina a gente já dá um heavy machine ganhando esse maluco aqui e já sincroniza ó só que eu tinha que matar esse cara né preciso matar esse cara aqui ó então vai nele então vai nele que eu vou sincronizar agora com o marco aqui ó mandar ela para cá eu tenho dois turnos para ficar por aqui ó então nós vamos avançar até aqui depois eu consigo fugir por aqui e o marco depois consegue fugir provavelmente em algum ponto aqui ó e ela vem para cá também e ela vai sincronizar tudo agora certo é esse pulo aqui eu consigo acertar ele e eu mato esse maluco aqui e ainda abro esse caminho aqui só que eu fico completamente exposto né é não vale a pena eu não sei esse cara aqui se ele taca uma bomba aqui e pega em área eu acho que ele acerta esses dois aqui ó mas eu vou arriscar eu não tenho certeza do ataque dele é não é isso mesmo está marcado ali ó é em cruz ele vai pegar esses dois aqui ó não posso fazer isso não posso tomar esse dano a toa preciso matar esse cara aqui de uma vez ó infelizmente vou ter que andar para cá se eu tacar a bomba aqui eu tiro a cobertura dele a Phil ainda não atacou né posso voltar ela para cá eu teria que movimentar ela aqui ó eu tenho que zerar esse cara só que aí eu perco a chance de acertar aqui eu acho que aqui não é cobertura eu tiro um ponto de vida desse cara e aqui ele está completamente coberto situação hein mano eu não tem jeito tá de qualquer maneira eu vou precisar me movimentar para o lado de cá porque essa plataforma cai em dois é eu vou tentar fazer o seguinte então eu vou trazer ela para cá eu preciso acessar essa outra plataforma se eu cair atrás desse maluco eu sincronizo ali só que eu fico completamente exposto aqui ó com essa bomba aqui eu abro o caminho para o Marco sair dali é que eu não vi que eu podia dar dano nesse cara desde o início ao que tudo indica eu posso cair aqui ó não não é cair não aqui é a granada eu daria uma granada aqui e uma granada aqui ó nesse outro maluco aqui que ele é perigoso também ó é me parece muito mais viável assim ó a granada aqui ó imba tira a cobertura dele e pega o outro lá no fundo sincroniza ela mata esse aqui e agora ela tem ainda a ação dela aqui eu ganho mais uma ação não é se eu acertar esse maluco ó ah não mas eu tinha que matar droga essa arma só ganha se matar é tá eu abri caminho para fugir eu vou vir para cá só para eu não tomar um ataque de graça então eu não consigo mais juntar adrenalina não consegui dar um hit no boss o Marco já atacou já atacou já atacou tá vamos encerrar o turno ok receba Marcelo pega deles mesmo o tiro? não pega tá ninguém me acertou tá de boa ó caiu mais uma plataforma eita rapaz tem que sair daqui essa área aqui tá toda prejudicada agora então todo mundo que tiver aqui vai morrer é isso mesmo eu só consigo passar para lá se tiver espaço para pular esses dois caras aqui estão morto então eu só vou bloquear eles vou fazer o seguinte ó vou andar para cá e aí com isso eu já vou garantir que vai cair a bomba aqui em cima de todo mundo deixa eu ver se minha munição pega aqui não tem que ser um para trás mas se ela ficar um para trás os outros conseguem passar por ela os aliados e a plataforma termina aqui ó e ela não consegue sair consegue sim ela tem skill para isso então vou movimentar ela para cá o Marco vem ele não consegue passar por causa dela ela consegue se movimentar tá ela consegue eu consigo trazer ela para cá tranquilo ó e aí eu consigo trazer ela daqui para a cobertura hum não vai até ali tá peraí se eu voltar um trazer ela para cá vamos ver se eu consigo levar ela para a cobertura ali ó consigo então ela eu já boto aqui ó perfeito só que o Marco agora ele está travado aqui ó para eu tirar ele daqui pois eu não consigo voltar a ação dela não o Marco vai morrer eu achei que eu podia voltar a ação dela vou ter que reiniciar o turno vou ter que gastar meu outro reinício de turno me coloquei numa situação complicada aqui viu tá se eu trouxer ela para cá ela vem até aqui ó só que eu preciso avançar muito tá então mas eu tenho 3 turnos para chegar até essa aqui de 5 turnos eu preciso avançar para cacete mano aqui não tem cobertura mas eu consegui dar um pulão aqui ó ah dá para fazer um estrago aqui sim ó se eu vier para cá deixa eu ver se eu tiro o Marco ah agora eu tiro o Marco daqui ó o Marco consegue vir para cá tá pior que esses caras aqui tudo ataca né antes de cair a plataforma mas beleza aqui está melhor para mim agora eu consigo vir para cá com ele e com a a Phil aqui tá vendo não conseguiria sair daqui mas eu tenho uma skill que me coloca numa posição de vantagem que é essa aqui ó eu consigo me colocar aqui ó eu não sei se era para ter feito isso agora na verdade porque eu vou dar o pulão aqui ó e aí eu vou dar dano aqui em quem não precisava tomar o dano mas eu preciso avançar nossa vai tomar 4 de dano Marco de graça bom esse cara está morto de qualquer jeito se eu pular para cá eu fico ainda com a cobertura não destrua a cobertura hum tá vamos fazer a limpa aqui então não tem jeito toma receba o pulão ok sincronizo ah mas acertou o boss aí estou acertando o boss sem querer bom ela pode atacar eu acho que sincroniza aqui também ó acho que vai dar na mesma tá preciso matar esse cara ah ela já atacou droga ela já atacou Marco ele já está no avanço máximo vou ter que meter a machine gun aqui porque esses dois caras aqui estão mortos mano nem pega o boss aqui ó por quê ah pega assim ó pega assim e acho que todo mundo sincroniza vamos ver perfeito 38 não sincronizou ninguém ah vamos ver o que que dá acho que vou tomar um GG aqui não conheceis a mecânica aí morrereis né tá ok ah beleza cai a plataforma antes deles se movimentarem vou saber achei que eles tinham mais um movimento beleza vamos lá então eu tenho mais dois turnos para sair daqui se eu movimentar e atirar ó por exemplo se eu vier para cá eu pego uma boa cobertura e eu atiro nele aqui aí todo mundo sincroniza ó acho que aqui eu consigo estraçalhar esse maluco hein eu acho que é isso ó dois turnos perceba perceba tá aí com ela com ela eu consigo também meter uma heavy machine gun e todo mundo sincroniza não é isso mas eu só sincronizo é uma sincronização de arma especial não é eu vou arriscar precisava me mexer mano tem que me mexer vai para cá aqui eu não acerto ele mas se eu atacar olha que doideira se eu atacar isso aqui eu sincronizo com os dois de novo ó então tá bom acerto aqui tirou a cobertura não tem problema entusiasmo cadê a sincronia por que eles não atiraram em nada ah tá é porque mirou nesse negócio aqui ó aí eu ganhei mais ação para me movimentar mais para frente ó então eu posso vir até essa cobertura já com ela então ela estaria salva não ela só estaria salva aqui ó e aí aqui é muito prejuízo mas eu consigo pegar a cobertura é vou pegar essa cobertura aqui já tá vou garantir e aí falta danadinha aqui e se eu me movimentar para cá eu consigo estranho né o marcos não está sincronizando ele tem esse granadeiro aqui aqui vai ficar com 23 e aqui vai ficar com 25 só que eu consigo granadear esse maluco aqui já e tirar meio que tirar ele do caminho vou tacar uma granada aqui e outra aqui olha que coisa linda essa mina é muito forte mano ela não brinca em serviço não olha isso olha o estrago que ela vai fazer aqui olha praticamente zerou os cara o marco não pode se mover nem é nem ele tá encerrado aqui que esse maluco vai aprontar aqui tá ué essa área aqui tava não né era essa aqui porra beleza ela tinha adrenalina né tinha esquiva um de vida aceitável vai cair outra plataforma tá fica girando em torno dele entendia o esquema eu preciso sair daqui urgente eu não consigo passar daqui com o marco né e agora ele tá tá focado tá vendo o máximo que eu consigo ir com ele é aqui mas porque elas duas estão na frente então o que eu tenho que fazer aqui agora eu preciso me movimentar para uma situação aqui eu mate esse maluco depois eu movimento com ela pra cá é eu tenho que vir para cá não tem jeito ó tem que vir para cá se eu matar esse maluco eu ganho mais uma ação seria aqui certo super aquecimento então ela tem mais uma ação ó e aí eu poderia me movimentar para longe desse lugar aqui com a minha skill ou então aplicar a proteção pra cancelar todo o dano recebido seria eu consigo destruir e se eu tirasse esse cara aqui do caminho se eu colocasse esse cara aqui porque aí o marco consegue sair dali ó deixa eu ver até onde ele consegue ir atualmente acho que ele consegue vir até aqui ó porque aqui ele vai tomar o dano né ele vai ficar com poucos pontos de vida mas aqui eu tenho 3 de ataque no próximo turno talvez eu consiga zerar eles todos mas eu preciso sair daqui e a Phil ela não vai conseguir sair daqui se o marco estiver aqui vamos ver ó é isso mesmo ela fica bloqueada pra passar pro lado de cá então o certo mesmo ela era se ela se movimentar ela se movimentar nossa tá horrível aqui a situação esse cara tem contra-ataque né mas eu consigo explodir esse negócio aqui ó meu Deus que situação horrível já sei vou botar esse maluco aqui com a ação extra dela eu movimento esse cara pra cá assim beleza eu tiro o marco daqui tudo bem ele vai tomar o dano explosivo ele vai tomar o dano explosivo mas acho que aqui eu ainda consigo talvez acertar o boss hum não consigo então vou tentar dar um uma ação extra pra ela aqui beleza e aí agora com ela eu taco uma granada aqui ó e exploda esses malucos tudo toma ok eu acho que mais alguém tem uma ação não é é o marco tem uma ação ainda só que eu não consigo acertar aqui ele ainda pode se movimentar pra cá ó só que esse cara aqui ele me acerta se eu vier pra cá ele me mata ele tem 5 de dano ele exatamente me mata qualquer posição que eu ficar aqui agora seria horrível se eu vier pra cá o marco tá morto tá porque esse cara aqui esse maluco aqui me acerta e eu não consigo acertar o boss por causa dessas duas caixas eu teria que ficar tá tá eu vou dar mais um mais uma granada pra pra ela no próximo ataque né isso aqui tá demorando mais do que eu esperava e vou ter que encerrar o turno porra ela consegue sair daqui ainda só que tudo aqui em volta hum esse maluco vai matar ela aqui agora que eu me toquei ela sai daqui ela consegue sair da área de ação desse cara tá vem pra cá vou ter que tomar esse dano tá porque esse maluco aqui ele vai me dar muito mais dano poxa ela tá tomando 6 de dano aqui do que ah tem a cobertura ufa tá pega a cobertura ela também consegue pegar a cobertura só o marco aqui não não tem problema nossa nem tinha visto ainda bem que eu olhei no finalzinho eu ia cerrar o turno beleza agora vai ok ah é porque tinha somado os danos entendi agora elas estavam marcadas é isso aí meu filho fica juntinho aí mesmo que ela tem mais um ela tem duas granadas pra vocês então coberta acho que eu vou ir pro all in acho que eu vou ir pro all in 27 o marco ele tem que vir pra cá ele vai ganhar 2 pontos de esquiva esse cara aqui ele tem 4 de dano tá o marco vai tá com esquiva suficiente pra aguentar então o marco vem pra cá aere eu tenho 2 ataques então se eu atacar aqui eu não sei se isso daí já é a soma do meu ataque será que eu consigo pular daqui pra cá pra trás desse cara com a minha granada eu consigo pular aqui não tá legal isso aqui o que ela consegue fazer ela não consegue fazer muita coisa certo eu vim pra cá e e meter um all in mesmo nesse maluco peraí eu consigo cancelar consigo se eu der mais um tiro pra ela será que dá bom tá eu vou tentar dar o all in aqui vou vir pra cá eu não acerto nada lá em cima esse maluco aqui eu consegui até matar o boss aqui ó eu dou 6 de dano é que esse cara aqui em cima aqui tá o perigo é que eu não tô entendendo se a minha granada aqui ela tá dando 2 de dano com 2 acerto e esse que tá sendo o problema se eu vier pra cá e seria o ideal pra combar ali e ganhar mais adrenalina eu consigo acertar lá em cima e eu mato ó é isso vou tirar aquele cara dali toma beleza e aí ela agora vem pra cá e a gente mete um all in aqui é aqui ó toma receba 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 show determinação ok agora o Marco atira aqui também é só pega uma sincronização mesmo mas eu acho que na próxima eu mato ele então vou dar o meu máximo aqui ó 10 de dano vai sobrar vai encerrar o turno esse cara aqui não vai matar ninguém porque todos eles estão com a esquiva alta pode meter bala aí porra foi difícil hein mano vou ter que dividir esse episódio em 2 ficou muito grande cai a plataforma é isso mesmo ó vai girando em torno do inimigo se você não avançar você morre tá mas aqui já era aqui é GG pra você meu filho aqui é GGzão pra você tá ok qual que é que eu tenho com maior dano aqui ó o dano dela é explosivo ó dá 4 de dano ó 2 de dano e 3 acerto que tanto faz mano aqui agora é bala aqui ó receba toma 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 mais essa toma mais essa toma mais essa ele abraça será que depois que matar ele ainda tem que matar todos os caras da tela se for eu me lasquei não era só matar ele mesmo cara da hora o boss mano muito bom muito bem feito e lá se vai o boss show vamos lá escolha uma habilidade é dispara 2 projéteis causa 4 de dano segundo projéteis começa no ponto de impacto do primeiro isso é interessante viu esse ricochete aqui principalmente pra tiro essa daqui recebe um movimento bônus e esse aqui cada vez que a unidade recebe uma ação bônus ou um movimento bônus ela também recebe mais um de esquiva esse também é legal mas eu quero esse ricochete é antecipação cada vez que a unidade é movida por uma ação especial ela recebe antecipação acrescenta mais dois de dano causado pelo próximo ataque com uma arma cada vez que a unidade receber um movimento bônus causa mais um de dano no início do próximo turno cada vez que a unidade participa de uma circulação recebe dois de adrenalina esse aqui também é bom mas eu vou pegar essa aqui ó antecipação que é passiva passiva sempre são boas né na próxima vez que a unidade for atacada os ataques causam mais dois de dano esse aqui é pra eu marcar né alguém e tomar mais dano cada vez que a unidade usar uma ação especial em um aliado esse aliado recebe um movimento bônus isso aqui é bom para combar com esse aqui ó um empurrão ou com o boost de acupuntura e essa última aqui recebe dois de dano ali na aplica flashback depois de usar uma ação a unidade recebe uma ação bônus eu prefiro a passiva prefiro a passiva ah aí libera aqui um lugar para conseguir gastar alguma coisa volta um centro de comando é isso finalizar episódio por aqui aí a gente no próximo episódio dá uma olhada nessa tela aqui a gente se vê lá valeu falou não Transcrição e Legendas por Quintena Coelho